Oi, 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 pessoal! Oi! Chegou a hora da gente brincar de agora, é sua vez. Na verdade, é minha vez. Posso começar? Pode. Eu posso ter segundo? Tá, então eu vou fazer o final. Histórias fresquinhas, inventadas na hora. Escolhi uma imagem. Não pode olhar. Já escolhi. Já? Então mostra. Olha! Era uma vez... Um lobisomem. Um lobisomem que adorava uivar. Só que ele tinha muito medo de uivar pra lua cheia. Tinha medo. Então ele resolveu uivar pra lua minguante. E aí ele olhou pra lua minguante, que era tão bonita, e começou... Como é que era? Uivar. Como? Lobisomem. Tinha sotaque. Eu quis sotaque. E ele começou... Pra lua minguante. Primeira noite, assim, a lua minguante até achou bonitinho. E na segunda noite, o lobisomem... Aí a lua minguante... Tá bonitinho esse lobisomem. Na terceira noite... Aí a lua minguante começou a ficar... Na quarta noite... Chega! Não aguento mais! Esse lobisomem uivando! Quem falou isso? Sai pra lua! A lua falou isso pra ele? Ela ficou irritada. Sai pra lá, lobisomem sardento, disse a lua. Credo! Pois foi. E aí... E aí... Aí é a sua vez agora, os lobisomem. Agora é a minha vez? É. Então vamos lá. Eu vou querer... Essa aqui. Um travesseiro. Então o lobisomem... O lobisomem ficou muito, muito, muito triste com aquele... Com aquele xingamento da lua, né? Que tava brava e tudo. E aí ele voltou pra casa. Voltou pra casa muito triste. Choramingando. Como é que ele chora? Choraminga? Eu conheço... É de Jornópolis esse... É. E aí ele ficou tão triste, mas tava tão triste que decidiu dormir mais cedo. Deitou na sua cama. Colocou a cabeça no travesseiro. E o fuxinho também foi... Só que mal colocou a cabeça no travesseiro, o lobisomem começou a ter pesadelos terríveis. E no dia seguinte, então, ensopado de suor, ele acordou e... Agora é a sua vez, Doutor Rico. Contigou essa história, anda! Calma, anda, não me pressiona. Vai! Tá, calma, é. O que que aconteceu? Eu não sei. Bom, um queijo, é. É? Um queijo. Bom, bom, foi aí que o lobisomem que tinha tido pesadelos à noite, ele... Eles são pesadelos que deram ideias. Foi, na verdade, seu inconsciente. Trabalhando. Quando ele levantou, ele foi até a geladeira, abriu a geladeira e... Aí achou esse queijo aqui. E ainda veio a excelente ideia. Para que o Ivar para a lua? Ele pegou o queijo, levou até o varal, pendurou no varal e pensou assim. Em vez de o Ivar para a lua, agora eu vou o Ivar para o queijo. Aú, aú, aú. E ficou feliz. Aú. Muito criativo, do Ivar. Legal, 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 legal. Agora, para você criar a sua história aí em casa, nós vamos escolher três imagens. Vamos lá? Já. Não, eu vou fazer o... Eu faço o começo e você é o meio. Sai, do Ivar. Estátua. Estátua. Ordem. Ela começou. A sua história vai começar com... A sua história começa com um castelo. Viu, Doroteia? Depois da história, vai aparecer na história uma injeção. Uau. E no final da história? E no final da história, vai ter um porquinho cor-de-rota. Ai, que lindo. Começo, meio e fim. Bom, imaginou? Agora, é sua vez.